O Bolsonaro vai fazer o que é o melhor para o Brasil, acredito. Nós temos muitos brasileiros falando que vão embora do Brasil se o Bolsonaro não ganhar a eleição. Empresários, grandes nomes da política nacional, muita gente da sociedade dizendo que vão embora, que eles têm medo de uma ditadura de esquerda no Brasil. Mas eu acho que esse risco está muito longe, porque as pesquisas estão apontando que o Bolsonaro será eleito.